De aqueles espectadores, Rádio Televisão Timor-Leste, Nafatin e Município Hermera, Hamutuco Belon, Joana Montero, NB se relata Baita Basira, Nafatin, Cruz Vermelha Timor-Leste, Filial Hermera, Halao Lançamento, Cuda e Café, Atos Ida, Iha Aldea Sassoher, Sucurriheu, Posto Administrativo Hermera. Tirmaita acompanha reportagens completos em Município Hermera, Hamutuco Belon, Joana Montero. Cruz Vermelha Timor-Leste, Filial Hermera, Halao Lançamento, Cuda e Café, Iha Aldea Sassoher, Sucurriheu, Posto Administrativo Hermera. A Iwane Becuda retam apoio, Rússi, Ministério Agricultura e Pescas. Cefi, Departamento, Desenvolvimento, Organização Civitelli Nacional, Agapito da Silva Hateteng, Iwane Becuda, Iniciativa, Rússi, Cruz Vermelha Timor-Leste, Filial Hermera, Nebe Serviço, Hamutuco, Autoridade Local, Sira, Hode Identifica, Fatin Refere, Tamba Kadatinen, Sempre, Hamusu, Desastre, Nebe Afetaba, Comunidade, Nihela Fatin. A Iwane Becuda, Comunidade, Rússi, Presidente, Nihela Fatin. A Actividade, Cuda, Iwan, Ane, Iniciativa, Housi, Cruz Vermelha Timor-Leste, Lihousi, Filial Hermera. Nebe afetaba, Hohitos, Autoridade Local, Hohitos, Sucu, Hohitos, Hohitos, Posto Administrativo, Autoridade Sirene, Hode Identifica, Areeane, E hoje não é o que está somando a fatidinha, o que é realizado de cura. Também há uma nova abordagem de cura, há uma nova equipe de café. Também há uma nova equipe de cura, nós observamos a fatidinha, e também há uma nova equipe de desenvolvimento de cura, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL